Olha, não tem como. Quando a gente fala de flores, a gente lembra de Orquidário de Elantônia, da Débora, com toda essa felicidade, com essa energia positiva. Isso é resultado de viver no meio da natureza, né Débora? É isso aí. É uma terapia, né? É, fantástico, não é? Fazer o que ama, ter esse poder hoje em dia. Olha só, veja essa loja como está maravilhosa, cheia de novidades. Isso que eu acho interessante. Toda vez que a gente vem, você mostra pra gente plantas que você traz diferentes. Isso. Essa Orquidia que chama? Vanda. Vanda, ela é da Índia? Ela é da Tailândia. Da Tailândia. Gente, olha que coisa mais linda, sabe? São coisas raras, peças lindas que você encontra aqui. Mas o gostoso, Gra, é justamente isso. É essa paixão que a gente cria pelo que faz, né? Esse amor que cria pelo que faz. E aí sempre vai em busca do novo pro cliente, porque todo mundo quer uma coisa diferente, né? Todo mundo, assim, a maioria dos clientes, eles colecionam as plantas. As vandas, por exemplo, elas não são de agora. A gente faz mais de 20 anos que trabalha com elas. Mas a cada momento tem cores diferentes. As samambaias, imagina, a samambaias que é uma coisa tão curriqueira. Eu lembro da minha avó. Puxa vida, e hoje a gente tem uma gama de samambaias fantásticas, diferentíssimas, né? Ela é linda, né? Ela dá um efeito muito bonito. É, e assim, voltando a usar muita coisa. Tendências que eram antigas estão voltando. Então é muito legal. É uma área muito bacana, muito gratificante, realmente. E a gente fala de Dia das Mães e o Orquidário Delantone, que parece que tem tudo a ver, né? Mais um ano aqui com vocês, né? Orquídeas. Orquídeas, antúrios, rosas. Parece que foi ontem, né? Aliás, essa expressão nunca teve tão presente, né? Parece que foi ontem que nós estávamos aqui falando do Dia das Mães. Que seria um Dia das Mães diferente, porque era tudo online. A gente só pedia online. E esse ano não está muito diferente, mas nós estamos aqui ainda e estaremos, assim, para atender todo mundo. E olha só, já temos pedidos, já estamos com bastante coisa já reservada. É, isso é importante também, né? É importante, porque como está tudo, assim, entendendo, né? O amor não diminuiu nesse tempo. Claro que não, aumentou. Só aumentou. Então a tendência é cada vez mais. Então a gente já começou há um mês a ter pedido para o Dia das Mães. Então a gente pede para todos os clientes que nos chamem no WhatsApp, nas redes que nos encontram, nos telefones. Ou venham até a loja, que nós estamos com as portas abertas. Graças a Deus está tudo funcionando por aqui. Exatamente. Então, ó, vocês puderam ver um pouquinho do que você encontra na loja. E é uma opção agora para o Dia das Mães. E aí, se você puder antecipar e já fazer a reserva, você garante melhor aí as suas flores, tá bom? Com toda certeza. Vamos deixar endereço e telefone, Débora. É, Avenida Centenário 1200, o telefone é 3301-1687 e o WhatsApp é 90409-8000. Tá aí, gente. Uma super dica para vocês do Dia das Mães Orquidário del Antônio. É isso aí. Obrigada, Débora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.